E aqui o casal aqui é Fabiola e Simássio, Sebastião, o que vocês acharam nesse momento da aula de Mariana com vocês? Isso aqui é a nossa história, a nossa história de atitude, dos nossos olhos, a gente vendo aí, conhecendo um pouco do Estado, dos nossos ancestrais, né? Beleza, e aí? Parada obrigatória, indispensável. Essa explicação, essa conversa sobre arqueologia com a Mariana. Incrível, a gente consegue entender o nosso passado, a gente consegue entender o nosso presente. Parada obrigatória, tem que vir para cá. Aê!